e fala galera beleza eu me chamo edu seja todos bem-vindos ao meu canal família para todos oficial galera estou aqui na pedeira mais uma vez né galera estou cozinhando feijãozinho para quando for de 11 horas almoçar e dar continuidade a vida né galera e as coisas não pode parar uma lenha aqui no fogo galera está afumaçando um pouco a lenha não está muito enxuta não galera nesse dia tem chovido aqui choveu bastante a lenha está um pouco meia fria né mas é coisa da vida é assim mesmo vou colocar galera no feijão língua de boi seca galera fica tudo de bom galera língua de boi seca e aí galera a língua de boi seca passar uma água aqui nela vou colocar logo a língua logo que ela é um pouco dura né aí enquanto o feijão cozinhar vou colocar aqui vai ficar tudo de bom galera quando for de 11 horas o feijão vai estar no grau trabalhando pesado galera tem que alimentar jogar essa água fora passa mais outra água tomar um pouco de água essas duas águas já está essa linha galera quando ela cozinhar esse fogo dura aqui ó ela fica bem solta fica quase solta a gente está apontando aqui um pedaço aí já foi o feijão preto galera depois eu posso tomar uma verdurazinha galera essa água vou jogar água fora essa vazia aqui vou colocar galera um pouquinho de água de tempero e colorau né sal eu não vou colocar né se quando eu for experimentando se estiver com falta de sal eu coloco mais sal e se o sal da língua for suficiente eu não coloco mais sal dá um pouquinho de colorau galera como o pessoal ficou de vir para cá hoje galera não sei se vai vir ontem ele quando começou a furar o fogo da gente aqui ontem ele quebrou né aí ficou de ajeitar ontem para hoje voltar de novo mas chegou ainda não se ele chegar eu mostro para vocês aí furando fogo galera tá bom colorau vou colocar um pouquinho agora de tempero galera a verdura está ali e depois eu coloco a verdura né tempo para chuva galera se chover o almoço vai ser adiado eu vou fazer alguma outra coisa né arrumar outro jeito né galera se chover já viu eu faço fogo aqui perto da pedreira galera porque adianta mais trabalhando estou olhando trabalhando estou olhando o feijão né e se eu fizer na barraca onde eu aponto a ferramenta lá no foro lá vai demorar muito né galera fica longe né para que eu vá lá vou para ficar olhando o feijão aí não dá certo né aqui está a verdura galera já já lavei já foi feia já está tudo prontinho já quando o feijão cozinhar mais um pouco né aí eu coloco a verdura aqui está a minha tampa hoje você veio não foi vou deixar aqui colocar a mala hoje está a correria galera hoje está a correria na semana se aproximando eu perdi galera praticamente né quase dois dias mandei a chuva aqui aí atrasou bastante mas é assim é do jeito que Deus quer né galera não é da gente do jeito que a gente queremos né do jeito que Deus desse dia está maravilhoso que fica tudo de bom é isso aí galera conforme for cozinhando aqui eu vou mostrando para vocês valeu chegou a hora galera chegou a hora galera de colocar a verdura aqui no feijão está querendo chover galera está pingando pincos de água já pincos de chuva a verdura galera eu sempre coloco inteira as verduras puxam, patatinha o fogo no fogo ela derrete galera olha a chuva aí já começando a chuva aí olha galera vai fechar o fogo está ficando olha o fogo está cozinhado cozinhar a verdura agora vai ficar tudo de bom vou colocar um pouquinho de água nele galera aí está certo aí está certo graça é isso aí galera depois eu mostro mais ao do almoço né galera eu mostro aí como foi que ficou ele aí valeu isso aqui é um pouco da pedreira hoje né galera corte, eu dei um corte aqui já vou dar uma outra corte ali vou começar a traçar galera para adiantar o negócio ali em cima eu dou uma outra corte grande ali e é isso aí galera está nesse corte aqui galera aqui a pouco chega a hora do almoço está quase bom daqui a pouco a rede do fogo pelo jeito galera está com a cara de sal de horário estou com fome já está andando fome nem coloquei mais sal galera o sal da almoço é suficiente é isso que eu vou botar mais sal ele pode ficar salvado tem muita luta o sal da almoço é que eu vou botar mais sal o sal da almoço é que eu vou botar mais sal eu vou botar aqui galera para ajudar a pôr no marrão para dar uma ajuda assim no marrão Vou pegar um bichote aqui Vou puxar esse helicóptero Pra arriar aquele feijão de fogo Tchau. Aí galera Beleza Corri ao feijão do fogo agora Isso aí Olha galera O resultado do feijão galera Chegou a hora do almoço Colocar aqui um pouco de feijão Feijão ficou tudo de bom galera Repolho Olha aí gente Tá lindo, pedaço de limbo galera Mais feijão Ali tem outro parceiro Que vai comer ainda né galera Mais feijão Vou colocar um pouquinho de farinha aqui galera Vou colocar um pouco de salada Tomatezinho Cebola E pepino Aqui eu vou colocar um pouquinho de Clemente O show de bola galera Bora almoçar Galera Se gostou do vídeo Se inscreve Compartilha Deixe seu like E não esquece de tocar no sininho de notificação Para receber os próximos vídeos galera Isso aí Valeu Até a próxima Se Deus quiser 3 4 5 5 7 8 8 25 7